Salut! Eu sou a Cláudia de Calça do Prático Francês, eu sou a Fabiã. Hoje eu estou na unidade do IGA aqui em Guarulhos e estou com o maior prazer aqui para conversar com o Lucas. Prazer é todo meu. Lucas, você é o coordenador e chefe de cozinha aqui, né, das unidades do IGA aqui de São Paulo. Eu sou chefe de cozinha, formado aqui em São Paulo mesmo, fiz pós na França, na Itália, e coordeno pedagogicamente todos os IGA aqui de São Paulo. Morumbi, Pinheiros, enfim, Lucas Santos. Estou coordenando, então só para isso. Eu acabei de fazer uma aula experimental aqui, uma aula show e realmente foi show. Eu recomendo para todo mundo que gosta de gastronomia, vem aqui no IGA assistir uma aula dessa, vocês vão se apaixonar. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do IGA mesmo, do curso de gastronomia. Bom, o IGA é uma instituição argentina, nós estamos há 15 anos no mercado já. E nós temos cursos, diversos cursos, desde os cursos rápidos, né, para quem realmente só quer fazer por prazer, uma coisa um pouco mais gourmet. E os cursos profissionalizantes, nós temos também especializados só em confeitaria, faz ser ri, nós temos a parte de cozinha quente, dois anos, são cursos técnicos, é bem legal. Tem, acho que, cursos para todo o pessoal, enfim, todas as áreas. E esse curso de gastronomia agora está em alta? Você acha que é? Eu acho que gastronomia agora está na moda. Ah, na moda. Na moda, né? Acho que se respira gastronomia em todo lugar. Se liga a televisão, você tem Masterchef, tem Cake Boss, tem... Enfim, acho que a televisão deu uma valorizada, principalmente aqui no Brasil. Na França, já é, acho que é uma das profissões mais respeitadas que tem, obviamente. E aqui no Brasil não era tão respeitado assim. Acho que depois dessa onda, desses programas, desses realities, acho que deu uma alavancada na nossa área, na nossa profissão aqui. Sem dúvida. E para nós, né, lá do Pratique Francês, que nós adoramos a língua francesa, você acha que é imprescindível falar francês para alguém que quer trabalhar com gastronomia? Acho que sem dúvida. Até porque a mãe da gastronomia é a França, né? Quem determinou diversos segmentos, diversas técnicas e tudo mais. Então, a gente usa muitos termos em francês hoje em dia. Você tem diversas técnicas, diversos termos do dia a dia usual que é em francês. Então, você precisa ter uma noção básica. Fora isso, é natural o caminho, a carreira que a gente seguir te levar para a França. Para algum curso, para alguma pós-graduação. Então, mesmo que seja, enfim, todo chefe de cozinha quer conhecer a França. Verdade. Por mais que não vai estudar, né? Então, eu acho que é imprescindível. Ah, então vocês estão vendo, né? Se vocês gostam, são amantes da gastronomia, vocês precisam aprender francês. Precisa aprender. Como eu falei para você antes também, aqui você vai fazer o curso profissionalizante aqui, você vai passar um ano aprendendo francês. O básico para você conseguir se virar e os termos técnicos de dentro da cozinha são todos em francês. Então, é imprescindível, sem dúvida nenhuma. E eu queria saber a respeito desse chapéuzinho aí. Ele tem um nome diferente, né? Meu tá para trás aqui. É origem francesa, né? É francesa. O nome dele é Toque Blanche. Quem começou a história foi o Karim, porque precisava ter uma hierarquia dentro da cozinha. Como o Doma, que é essa blusa que a gente usa, geralmente é igual para todos, você não conseguia distinguir quem era chefe, quem era cozinheiro. Então, o Karim criou esse chapéuzinho. E quanto mais alto o chapéu, maior é o seu cargo dentro da cozinha. Maior é a posição que você ocupa. Quem usa aquelas toquinhas amarradinhas, geralmente é a posição mais baixa. Então, você vai crescendo, o tamanho do seu Toque Blanche vai crescendo também. Então, acho que na época de Karim também era para a higiene também, ou não? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo já usava algo amarrado na cabeça por causa do cabelo. Então, o New Wood é um agradável. Sim. Já que a gente precisa colocar uma hierarquia aí, vamos usar isso daí. Deu certo, está até hoje. Que bacana. E quais são os requisitos que uma pessoa que vai trabalhar com gastronomia, com cozinha, precisa ter? Você acha que é uma coisa especial? Além de gostar de comer, gostar de fazer? Amar, cozinhar, acho que é o mínimo. Verdade. Gostar de comer é o básico, né? Então, não precisa gostar de comer em primeiro lugar. Mas eu acho que você precisa ser muito dinâmico, né? Todos os dias é uma aventura nova. Por mais que você tenha o mesmo cardápio, você precisa ser muito criativo, que a cada dia você está se renovando, criando pratos novos, dentro da sua sazonalidade, enfim, dentro da região que você vai cozinhar. Precisa aprender a trabalhar sob pressão. Geralmente cozinha em um ambiente muito quente, você está lidando com um tempo muito curto, você tem duas horas, três horas para servir um restaurante inteiro, então a correria é muito grande, você tem que ser muito dinâmico para tudo isso. Sem dúvida nenhuma. Acho que esse é o básico. Esse é o caminho. E mais uma curiosidade aí. Qual a diferença entre o cozinheiro e o chefe de cozinha? Porque tem muita gente que nessa onda aí fala que é, ah, eu quero ser chefe de cozinha, mas não sabe exatamente, né? Todo mundo é cozinheiro, todo mundo é chefe de cozinha, como é que funciona isso? Primeiro lugar, chefe de cozinha é um cargo. Eu falo, o IGA e nenhuma outra instituição forma chefes de cozinha. Por quê? Porque você precisa ter uma cozinha para chefiar, senão você não vai ser chefe de cozinha nenhuma. Você é chefe de qual cozinha? Chefe da cozinha da minha casa. Da minha mãe. Da minha mãe, né? Aí em casa eu chefio. Mas acho que na sua essência, o cozinheiro é aquele que sabe reproduzir muito bem em prato. Sim. Reproduz com excelência. O chefe ou o cozinheiro, o chefe, que todos os chefes de cozinha são cozinheiros, mas o cozinheiro, o chefe, ele não sabe só reproduzir. Mas ele entende toda a parte química, toda a parte física por detrás da cozinha. Ele entende toda a história que aquele prato carrega, a parte cultural que aquele prato carrega. Ele vai entender tudo o que a Rémi fez pela gastronomia, tudo o que a França fez pela gastronomia. E todos esses avanços que foram chegando até hoje, acho que o chefe, ele consegue viver, olhar toda uma bagagem, toda uma, enfim, uma trajetória por trás daquele prato. Acho que essa é a grande diferença. E eu acho que o grande prazer do chefe é entregar aquele prato bonito, bonito de se ver e de se degustar. Se comer, é isso. Acho que o prazer do chefe é cozinhar uma forma de amar. Eu acredito seriamente que cozinhar é uma forma de amar. o que você faz e você quer que a pessoa se sinta bem e que ela, enfim, que ela goste do que você fez e você quer propiciar um momento agradável pra ela mesma, com amigos, com a família, seja com quem for. Acho que esse é o maior prazer da gente. Nossa, que alegria. E pra gente terminar aí, me conta alguma curiosidade, assim, que tenha acontecido na aula, alguma coisa que os alunos falam, nossa, que interessante, que diferente. Uma coisa aí pra... Bom, a gente sempre, a gente sempre é pego de... Surpresa, né? De surpresa. Eu tenho amigos meus com alunos que você precisa escrever um livro. Ah, é? Porque tem histórias absurdas. Desde dentro da sala de aula, receitas que deu completamente errado, que acontece... Sim. Não é uma ciência exata e que você acaba fingindo que é o normal. É assim mesmo, né? Eu dei um exemplo aí de uma sobremesa que eu fiz e ficou mole e... É desconstruída desse jeito. Você tem que... Não pode perder a compostura. Até situações inusitadas. Eu tinha um chefe italiano que um dia quis fazer feijoada. Na Itália, eu tava na Itália e não tinha produtos brasileiros lá. E ele queria, porque queria que eu fizesse feijoada com feijão preto, mas colocasse dentro portadela, peito de peru, salame. E, enfim, essa é a conta de tudo. Ninguém é normal pra trabalhar pra fazer. Então você tá precisando fazer um livro desse mesmo pra contar pra todos. Preciso, preciso. Vamos vir pro blog depois pra divulgar. Então tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua gentileza de conversar com a gente. Sim, isso eu que agradeço. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, as unidades que tem do IGA aqui pra você conhecer e vocês vão se apaixonar ainda mais pela gastronomia. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Au revoir!